Olá, combatentes do canal Arte da Guerra e do blog Velho General. Meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General e eu estou aqui hoje para fazer uma recomendação de filme para vocês. O nome do filme é Seis Dias, ele é baseado em fatos reais A história é mais ou menos a seguinte Em 1980, seis membros da Frente Democrática Revolucionária para a Libertação Árabe invadiram a Embaixada do Irã em Londres Eles fizeram lá 26 reféns, a maioria funcionários da Embaixada mas tinha também pessoas visitando e tinha também um policial que fazia a guarda fazia segurança da Embaixada Esse grupo eles exigiam, eles lutavam pela soberania árabe numa província no sul do Irã era o Cusestão e eles exigiam a libertação de prisioneiros árabes lá no Irã e depois da libertação dos prisioneiros árabes, obviamente a saída deles próprios da Inglaterra em segurança O governo britânico na época, a primeira ministra era a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher e ela disse que não, que eles não tinham como, ou seja, os britânicos não tinham como garantir a saída em segurança deles da Inglaterra e cercou a Embaixada Cercou a Embaixada, a polícia, o exército, a unidade da SAS foi alocada lá, ficou ali de prontidão e começaram as negociações O filme é bastante interessante porque ele mostra a perspectiva do negociador que é um cara, seu nome é grande, ele é da polícia de Londres, é um especialista em negociação do líder da SAS, do comandante do grupo da SAS, da unidade da SAS que está lá de prontidão e de uma repórter da BBC que está fazendo a cobertura da operação e o cerco durou seis dias, daí o nome do filme e uma coisa curiosa, eu não vou contar o filme para vocês, obviamente está passando um trailer aí, vocês podem acompanhar um pedacinho uma coisa curiosa que me chamou a atenção é que o comitê de crise que se formou ali durante o acontecido, enfim, tinha um comandante da SAS, tinha o chefe da polícia de Londres um representante do governo, um representante da prefeitura, enfim, tinha algumas pessoas ali que se reuniam durante a crise, durante a crise dos reféns e esse pessoal se reunia numa sala de reuniões até bastante pequena por que que isso me chamou a atenção? porque esse filme é inglês, é um filme inglês, neozelandês se fosse num filme americano, com certeza eles se reuniriam num command center enorme com telas gigantescas, imagens de satélite, microfone escondido e tudo mais e dezenas de pessoas, então esse filme é bem diferente nesse sentido eu achei ele muito mais realista, muito mais próximo do que seria uma operação real pelo menos que não seja dos americanos enfim, o filme é bacana, todo filme tem obviamente sua licença artística mas o filme é bem feito, eu gostei bastante, eu recomendo acredito que o comandante vai ter aí as suas considerações também com base na experiência dele, obviamente e bom, assistam e depois comentem aqui nos comentários no vídeo, no Youtube ou lá no blog Velho General entre lá também, vocês podem comentar lá nos artigos e vou ver, espero que vocês gostem